Fica aí Deus abençoou a gente Nos mandou o nosso primeiro anjinho Prepare o teu coração Vai começar o nosso chá, revelação Será que vai ser menino? Ou será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? Papai está achando que vai ser menino Mamãe está indecisa e não sabe ainda Mas de qualquer forma vai trazer muita alegria Não vai faltar amor Não vai faltar um colo Se você chorar A família inteira Está ansiosa pra você chegar Aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem vovó coruja Um vovô pra brincar E umas titias vaponas Ansiosos estamos sim Para ver teu sorriso Seja bem-vindo, Benício Seja bem-vindo, Benício Seja bem-vindo, Benício Seja bem-vindo, Benício Seja bem-vindo, Benício